Antes de começar o vídeo, quero lembrar você aí de Manaus, que agora, dia 8 de dezembro, eu tô aí na cidade de vocês, no evento Anime Jungle. Eu quero todo mundo lá, sério. Vamos lá, galera de Manaus. Fala, moleques e bonecas. Beleza, Virgínia. Venha a ser viva. Fala, Moscone. Aqui, trazendo pra vocês o nosso vídeo. E bom, galera, dessa vez a gente tá trazendo pro canal mais um Matruz. Então, gente, o que a gente tá aqui fazendo hoje? O quê? O quê? Uma trollagem com o carro do Pedro Alfonso. Ok, meninas. Então, no vídeo de hoje eu estou com o martelo. Focou o martelo. Obrigada. E aí, o que que não aconteceu? Eu já trolei o Pedro uma vez, mandei um vídeo pra ele não usar a pneu, fazendo assim e tal. Quer quebrar o carro dele, não sei o que, não sei o que. E ele já chegou, assim, o mais estressado da vida. Dessa vez eu vou fazer o seguinte. Vai ter as meninas aqui, plenas. A gente vai tirar uma foto do carro. Sim. Odisse a design do canal. Tá, já conversei com ele e aí diz a parceiro, é nós, ajuda aí. Dá aquela moralzinha. Faz uma edição. Destrói o carro. É, aqui é uma quebrada no R8. Não fala, na R8. O Pedro fala no R8, eu falo na R8, porque eu acho que é uma menina isso aqui. É, uma menina. Sim, na N8. Ele é azul. É, então. Tudo bem. E aí, depois as meninas vão fazer um vídeo quebrando aqui, tá, bater no martelo. Não vou quebrar. Parar assim, pelo amor de Deus. Tipo assim. É, Pedro, você é uma dog e tal. Se eu escasse, você vai te dar um... É, então. Eu acho que se eu escasse, nem se eu vender, meu amigo. Nem se eu vender tudo que eu tenho que ter no meu corpo, eu consigo pagar. Amiga, você não se empolga não, hein. Bate no fote. Não, amor. É, eu vou fazer um vídeo assim, Lígia. Faz assim, ó. É, cara, você gosta desse cabra inteiro que eu enviar pra ele? Fica lá, bonitinho. E aí, depois de esperar um tempo, eu vou mandar a foto de tudo quebrar. E eu, que eu vou ficar muito com raiva. Ah, não acha? Não vai, não. Com certeza. Oi, Lissa, se ele ligar pra você na hora... É, acho que ele vai ligar, mas eu não vou atender, eu acho. Não sei. Não, não tem. Não tem chamada de vídeo ainda. Tipo, tudo bom. Não, porque ele vai pedir pra eu ver o carro, porque ela vai estar inteiro. Nossa. E aí, eu não sei se ele tá lá em cima. Na sala de edição, se ele saiu com a mãe dele, porque o cara do meu dele não tá aqui. Eu não sei onde ele tá, só vou mandar mesmo e... Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, eu já vou deixar o seu like. Meta 100 mil likes, gente. Por favor. Por favor, moralzinha aí, deixar 100 mil likes, que aí a gente volta pra fazer outra trollagem. A gente nunca fez uma trollagem nas três juntos. É trio, né? É trio, é essa, é a melhor. É trio, parada dura, né? É, uai. Tá, então. Não, não, não. As meninas superpoderosas. Olha. Eu sou lindinha. As três, eu sou a... Ah, tá. As três espiões. As três também. Não, você é docinha, eu sou lindinha, você é a... Eu nem tô falando aqui, ninguém tá me ouvindo. Docinha lindinha e florzinha. Você é a florzinha. Ai, eu sou uma flor. Eu tô querendo. A docinho. Ai, eu sou uma florzinha. Só que a docinha é estressada. Mas tá bom. Aí, gente, só tá. Então se inscreve aí no canal, estamos uma 21 milhões. A meta pra uma mulher é 21,5 milhões. Corte milhares. É, segue a gente lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela. Segue, porque a gente é muito grandeira, né? O Instagram do Facebook, a gente tá sempre postando lá, porque a gente tem as nossas fotos Tumblr. Somos danças. E aí vamos conversar agora, vamos... Vamos tirar a botinha. Você tá com celular aí? Atriz da Globo. Ah, tá. Me dá aí o celular. Dexter. Ela é desse. Pra mandar a vida de salva. Fica ali. Do lado. Eu vou ficar com a cara da... Vai. Um, dois, três e... Tá, tá, tá aí. Ficou, tá meio que não, ó. Fica aí. Aham? Eu tô aqui. Pela. Ah, aliás. Do lado é o máximo. Tirei. Tirei. Agora a gente vem a fudiza e depois a gente volta, beleza? Então, boato. Fica com a foto, que é uma bosta. A gente vai editar de novo. Eu vou estar com o martelo aqui pra ficar mais convincente. E eu faço o quê? Pulo e você fica guiando. Deixa eu falar. Vai, vai, vai. Vou estar bom. Fui. Desculpa. Eu molhei na foto, na real. Aham. Acho que a gente não tava com o martelo. Mas acho que agora dá pra fazer, tipo... Não, agora ficou bom. Parece que ficou bom. Ah, ficou legal. Se eu não te dando foto, ela é uma hora de fazer cozinheira te dando foto. Uai, ficou. Uai. Tá bom, é o que tem pra hoje. Nossa, que horrível. Deixa que eu fio, uai. Que isso, velho. Tô com um probleminha aqui. Tô com um problema aqui. Vou botar o rio, né? Não, ela vai ser assim, velho. É que eu queria participar da foto, daquela assim. Gente, vou mandar pro Pedro agora. Misericórdia. Eu tenho certeza que ele não vai acreditar, né? Porque a imagem ficou, tipo... Ficou, tipo, chover? Não, ficou boa. Ah, ele vai acreditar sim, velho. Miga, você acha que a gente vai mandar uma foto com o vídeo quebrado e a gente assim do lado? É, eu não sei. A gente mandaria, tipo assim, deu ruim, que nem a gente fez outra vez. Tudo for um vídeo. Ele pode descontar, mas ele vai ficar... Ele é esperta, né, minha? A gente tá mais as três juntas. Aqui só tá nas duas. É, isso é verdade. Nossa, a internet aqui pra colaborar, não colabora. Tá dando um pouco de rio, parece. Coloquei meu 3G. Melhorou? Foi, enviou. Enviou. Ah, meu pai é amado. Eu vou mandar uma figurinha também que tá no Zap agora. E agora o que faço? E agora o que faço? Boa, 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 boa. O que que ele falou? Ele não falou nada, ele não tá online. Meu, você mandou e agora o que faço? O pessoal tá assim, fala e agora o que faço? E agora o que faço? Ah lá, online, online. Não, 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 online. Online. Gente, quem tiver figurinha e quiser trocar aí no Zap, só mandar que eu tô trocando figurinhas. Quando ela tá viciada nesse trem. Ela manda toda hora, velho. Olha lá, digitando. Ai, Deus. Meu, Jesus. Olha, fica bolada. Cefato. Oi, Virginia, que é Joelmo, Pedro. Você tá no hospital. Oi. Muita. Quê? Agora, trollar e cantar. Que eu não sei. É, cara, é, gente. Que foda é essa? Como que eu falo isso pra Joelmo agora? E agora o que faço com o bicho laranja? Fala que é brincadeira? É brincadeira. Nossa, gente. O que ele tá fazendo aqui no hospital? Ele tá arrumando alguma coisa? Mano do céu. Iago, me fala. O que que tá acontecendo? Meu Deus. O que que deu com o Pedro? Gente, o que é isso? É melhor cortar, né? Não é, mano. E o que que tá acontecendo, velho? Vai. E agora? Ele falou nada? Ele falou nada? Não falou, agora fica offline. Tá online, mas não recebe mensagem, velho. Ai, meu Deus. Já fica amputada. Liga pra Joelmo. Liga pra ela. Ele teve um problema no rinho. Me ligou e já internamos ele. Oi. Meu Deus. Como assim? São que hospital? Vêiio do céu. Gente, a gente zoou. Eu e o Marcos... É, velho. Eu e o Marcos estamos aqui. Perguntei que hospital, eu vou pra lá? Só isso. Não, velho. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Bom galera, invadi aqui a trollagem, né, e eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, que vocês não entenderam nada. Seguinte, a Virgínia me mandou aquela mensagem. Quando ela me mandou aquela mensagem, na hora eu já meio desconfiai, assim, eu falei, hum, esse negócio aí tem um cheiro de trollagem. Aí, eu tenho uma sorte muito grande, por quê? Porque eu tenho as câmeras da casa no meu celular. E uma das câmeras é simplesmente a garagem, né, eu posso até mostrar pra vocês depois ali a garagem, só que elas simplesmente esqueceram disso, né. Então, olha só, eu posso mostrar pra vocês aqui, ó, nesse exato momento, o meu carro. E eu consigo acessar de qualquer lugar, eu só preciso ter internet, Wi-Fi. E aí, consegui acessar, na hora eu já vi que não tinha quebrado nada, não tava de bolo, o vidro do meu carro. Aí, eu peguei e mandei mensagem pra ela. Mandei mensagem pra ela trolando ela, falando que eu tinha passado mal e tal, falando que eu tava no hospital, passei o hospital e elas foram pra lá. Eu consegui ver elas saindo da casa também, por causa dessa outra câmera aqui, entendeu? Essas câmeras aqui são tempo reais, entendeu? Então, eu pego e trolei elas, se ferraram, fechou. Regastei com elas, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra elas, tá? Vou ligar pra elas aqui, vou ligar pra Virgínia, no caso. Nossa senhora, elas vão ficar muito bravas. Elas vão entender nada, né? Olha só, pra vocês verem aqui, tá? Vou ligar pra ela. Vou ligar aqui pra Virgínia. E eu vou mostrar pra vocês também onde que é a câmera. Tia Elma? Oi, Virgínia, tudo bem? Pedro. Oi, Virgínia, tudo bem? Então, é o seguinte... Seguinte, é... Eu vi... Pelas câmeras, gente... Eu vi que vocês estavam me trolando pela câmera. Tem uma câmera na garagem. Por que tá fora? É, você não tá. Hospital. Onde que ele tá, velho? Tá fora. Se eu não tô no hospital, é óbvio que eu não tô no hospital. Ei, meu filho! Eu tô aqui na garagem. Eu voltei pra casa agora. Porque eu vi vocês saindo. E aí, gente, joga, velho. Você tá chegando aqui no hospital, velho. Ah, vá, sério? Sim, tudo bem. Você é isso, velho. Volta agora. Ó, tem uma câmera aqui. E aí, quando você me mandou a foto, eu vi que você não tinha quebrado o carro. E aí, eu falei... Ah, vou trolar, né? Vou devolver essa trolagem no meio. Tô filmando a reação de vocês aqui. Porque eu avisei o Dexter também pelo celular. Né? E pronto. Vocês estão cagadas. Meu, não tem gente que sair de casa. A gente tá aqui chegando no hospital. A gente vai ter que voltar, velho. Na moral, vamos conversar. Eu não quero conversar com você, mas tchau. Ué, mas... Ué, mas você que fez isso. Tchau, Pedro. Você que fez isso. Você que fez isso. Galera, melhor do mundo, mano. Melhor trollagem do mundo. Sabe por quê? E deu certo. Deu muito, muito, muito certo. Né? Uma vez ela me trolou desse jeito e eu nem tinha me tocado. Nem tinha me tocado. Eu fiquei desesperado. Achei que tinha dado problema no meu carro e tal. Não sei o quê. Aí depois eu falei... Mano, podia ter olhado na câmera, né? Agora olhei na câmera e pronto. Quando eu olhei no meu celular, eu vi que o meu vidro, o meu espelho, o meu... Ah, minha parte da frente que tava de buenas. Então, muito obrigado, câmera. Você é muito legal. Olha, pra vocês verem que é tempo real isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Não sei se vai pegar aqui embaixo, galera, por causa do Wi-Fi, né? Olha aqui, galera. Ó, eu aqui, ó. Ó, eu aqui me mexendo aqui, ó. Ó a câmera. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, é isso aí. Conseguimos trollar as meninas. Elas estão lá no hospital. Agora elas devem estar voltando pra cá e o negócio é louco, mano. Por isso que eu falo. Don't trollate me. Ok? Então, é isso. Regaça de like. Elas começaram o vídeo e eu que vou acabar. Regaça o like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra vocês verem recebendo as notificações e fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Fechou? Então, é isso. Segue aqui no Instagram. Instagram.com.brresende. E, mano, essa trollate foi boa. Isso, sim. Essa foi boa. Elas foram tentar trollar e acabaram sendo trolladas. Top! Então, é nóis demais. Enfim, vou falar aqui do meu canal novo, né? Que tá aqui na descrição. Se inscreve lá. E coleção nova da DR também. Comprou qualquer produto esse mês vai concorrer a uma viagem pra cá. Pra conhecer a minha casa. Beleza? Então, beijão pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos. Aqui são vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês curtirem. Vai! Clica aqui!